E aí gente, a Vandering Science aqui. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai falar sobre uma ferramenta que eu descobri num podcast que tá na descrição, Todex Friedman, em que foi dois irmãos, parece, João Batalha, o outro acho que era Pedro Batalha, eles dois são pesquisadores relacionados ao MIT, não sei se eles fizeram doutorado lá, alguma coisa assim, e eles fizeram essa livraria, entre aspas, que é chamada de Fermat Library, e basicamente o objetivo dela é você conseguir papers, publicar artigos que são famosos, e que qualquer pessoa pode comentar nesses artigos, que eu vou mostrar já já. Então isso permite que haja mais colaboração, tanto para pessoas novas, na área de pesquisa acadêmica, seja na física, química, biologia, e também para colaboração, para você conseguir também entender melhor papers, que às vezes você não consegue entender tão bem quando tem alguém que sabe mais com você sobre o assunto, você com certeza consegue aprender sobre aquele paper de forma mais rápida. Então eu vou tentar mostrar aqui, a primeira parte aqui, depois de fazer a conta, tem essa parte de Journal Club, você aperta nesse Journal Club, vai aparecer isso daqui. Então são um, dois, três, quatro, cinco campos que tem física, biologia, economia, matemática e ciência da computação. Então tem vários artigos, e esses artigos, a maioria são artigos famosos, de renome, e alguns artigos que até eu sabia que existia, mas nunca tinha lido. Então é legal que tem vários artigos que talvez você nunca ia ler, porque eles são importantes, mas não são conhecidos. Por exemplo, você vê aqui em física, tem esse daqui, por exemplo, que a gente vai ver já, que é relacionado, deixa eu dar um zoom, esse daqui que é relacionado à bomba atômica, a criação da bomba atômica, que ele vai falar sobre a absorção de neutrons relacionados ao urânio, fazendo um experimento na água. Então a quantidade de urânio e hidrogênio que você coloca para fazer a absorção. E isso provoca uma reação em cadeia, então assim é possível, através desse paper foi possível fazer a reação em cadeia que produziria mais para frente a bomba atômica. Aqui sobre a teoria das cordas é bem legal. Até eu vou clicar primeiro nesse, vamos só dar uma olhada. Que é isso daqui, é bem legal. Então, deixa eu tirar um zoom. Então, a primeira coisa que vai acabar aqui, vai ter aqui. É bem simples. Então, o paper já aparece direto. E aqui a gente tem os comentários que qualquer pessoa pode fazer. Até eu, se eu quiser, eu posso fazer um comentário. Se eu clicar aqui, eu posso vir aqui e escrever alguma coisa. E vai ficar aqui. Só para fazer a conta, já dá para fazer isso. Aí você põe a faculdade que você requerente e tal. Mas não tem nenhum tipo de, sabe? Qualquer pessoa pode vir e fazer uma anotação. Então, essa anotação, por exemplo, é do Michael Oliveira, que faz bastante física. Aqui também acho que é dele. E aqui é basicamente falando sobre a teoria das cordas, que vai ser uma teoria bem importante para a física atualmente. Embora algumas pessoas não acreditam que ela seja verdade. É uma teoria, por enquanto. E nesse caso, é relacionado a ela, focado mais na parte instrumental. Isso aqui é 500 anos antes de Cristo, né? Aqui começando com Pitágoras e tal. Aí eles vão falar sobre como era crido na época, né? Que até por Kepler, posteriormente, que a teoria das cordas aplicada nos instrumentos, né? Poderia ser aplicada para o movimento dos corpos celestiais, né? Como Lua, Saturno e tal. Tem até aqui uma partinha legal, que é a música de Kepler, né? A música planetária de Klepper. E uma coisa legal. Tem uma anotação aqui, ó. Tem uma anotação aqui. Do Michael Oliveira, que tem um link para um vídeo. Que mostra tocando essa música aqui. Que é uma coisa que eu não pesquisaria. Quando eu li esse paper, primeiramente, eu não sabia dessa música. Aí depois eu fui ver essa anotação. E é legal porque você entende, né? Embora na prática isso aqui não seja, tipo, verdade, né? É só uma ideia de Kepler que... Nesse caso, ele aplicou a teoria das cordas da época para corpos celestiais. Ele meio que acreditava que você poderia explicar os movimentos desses objetos no universo através da teoria das cordas, de certa forma. Só que hoje a gente tem uma coisa um pouco mais rigorosa, né? O dele é um pouco mais simples. Mas é bem legal. É bem assim diferente. E a maioria dos peipos é bem pequena. Pequenas, mais famosas, né? Então, eu vou fechar essa daqui. E a gente vai para outro. Também na física. Eu vou... É uma coisa importante. Só para a gente não ficar demorando muito. Você pode vir aqui nos papers que você tem, né? Então, aqui, para mostrar os papers que eu publiquei. Que eu não publiquei, né? Mas que eu peguei para colocar aqui na minha página. Eu só não sei se as pessoas conseguem ver. E aqui são os papers que você segue. Então, todos os papers dá para você clicar na pressão follow, né? Para você seguir. Então, por exemplo, o primeiro que eu li de todos que estava na parte da frente do site foi esse daqui, por exemplo. Bem pequenininho. Esse aqui é sobre programação recursiva do Dijkstra. Tem aqui o famoso algoritmo de Dijkstra. E eu sabia desse algoritmo, mas não sabia desse paper. Que é bem legal. Tem esse daqui muito legal. Que é sobre o tempo do Carlo Rovelli. Então, vamos ver esse daqui. Então, todos os papers aqui são bons. Tipo, você consegue achar coisas que você talvez nunca acharia. Pesquisando por aí. Mas, realmente, alto nível. Então, aqui tem vários... Aqui, falando sobre o Carlo Rovelli, né? Pelo Michael Rovelli de novo. Falando sobre ele e tal. Que ele é pesquisador, principalmente na área de gravidade quântica. Era bem importante. E... Loop Quantum Gravity. Que é basicamente... Eu acho que não consigo explicar. Não sou bom o suficiente para explicar sobre esse tempo. É... Mas, basicamente, o que ele vai falar é sobre como o tempo e o espaço não existem, né? Ele vai falar sobre Newton, por exemplo. Vai ter essa questão do tempo e o espaço aqui. Vai ser absoluto. É... Ele vai provavelmente citar o negócio... Tem até aqui uma anotação aqui. Deixa eu achar. O... O balde de Newton, por exemplo. Tem aqui. Vamos ver se a gente acha. Tem uma citação aqui que tem a ver com isso. Que basicamente vai falar que... É... Os efeitos... Por exemplo, você pega um molde de água. O que faz a água se mexer, se mover? É... Os campos gravitacionais, no geral, que... Nesse caso, eu acho que ele descreve de uma forma simples, né? Os campos gravitacionais ao redor do balde, né? Os campos... Os campos ao redor do balde que fazem ele ter esse movimento. E isso adica para todos os objetos do universo, né? Então, o tempo... Tecnicamente, o tempo e... É... O espaço em si, ele não existe. Ele não é absoluto. Depende do observador, onde ele está. É... Ele vai se tagar de uma parte aqui também. No sentido de... É... A questão é que... É a relatividade entre objetos. Que é isso que é importante para você entender. É que o tempo e espaço é relativo e não é absoluto. Então, por exemplo, aqui... É um campo gravitacional D. Então, tem uma integral, que é basicamente a soma. É... Aqui, gravidade e a derivada, provavelmente, do momento e de velocidade aqui ao longo do tempo. Então, basicamente... Esses campos gravitacionais que seriam a estrutura do universo, na prática, né? Mas... É... É bem legalzinho, esse paper. É um paper que eu não tinha lido, que eu achei bem legal. Bem bonito. Até a conclusão aqui, bem bonita. Algumas vezes, eles põem, tipo, citações do próprio paper. Então, daqui é uma coisa... Uma parte que está no final aqui. Fique bem bonito. Enfim. Esse foi... Também é um paper bem legal de ler. Esse daqui, três... Novo... É... Algoritmos antigos. Um algoritmo babilônico aqui. Mais pra frente. Era... É esse daqui, esse do meio. O mais difícil de entender é esse daqui, o último. Mas, no geral... É... É um paper pequeno. Bem escrito e bem legal de ler. Deixa eu ver outro. Esse bem pequenininho. Extremamente pequeno. Sobre a questão... Uma prova, né? Entre aspas, de... Que os números primos são infinitos, né? Mas, pode falar... Não, mas... Óbvio que os números primos são infinitos. Mas, isso não é... Como que você pode provar experimentalmente, né? Que isso aqui... Que isso é verdade, né? Então, ele tenta falar isso, né? E aí, é que tem aqui... Por exemplo, uma explicação do porquê. É... Esse daqui seria uma prova verdadeira. Embora, talvez, não seja. E aqui, do próprio Luis Batari. Que é um dos criadores. Que é físico, né? Então, tem vários... Tem várias explicações. Então... Ok. É basicamente isso. Outro paper que eu recomendo... Na parte, por exemplo, de economia... Que eu li hoje, que é bem legal. É esse daqui. E que tem várias anotações também. Vamos ver. Esse daqui, ó. A economia de mercado no começo do Império Romano. Esse paper é muito bom. E é pequenininho também. Tem uns seis, sete páginas. Ele explica muito, de uma forma bem simples. Como funcionava, no geral, a economia no tempo romano, né? Coisas como empréstimos e tal. É bem legal de ver como era. Por exemplo, ele fala sobre uma holding. Que é basicamente uma rede de empresários ou empresas. Que, por exemplo, usava o negócio marítimo, né? Então, vamos supor que ela te deu dinheiro pra construir vários barcos. Só que, pra várias empresas. Mas, no final, eu pego um por cento de tudo. Então, você vai conseguir dinheiro pra caramba. Um por cento de várias empresas relacionadas a barcos. Que era o único transporte na época. Imagina que, tipo, você tem uma holding de... Com quase todos os aeroportos do Brasil. Com um por cento, você já teria. Seria rico, né? Então, fala sobre isso. Fala sobre coisas mais simples, né? Como, por exemplo, empréstimos. Pessoa pra pessoa. Enfim. Algo mais local, né? Mas, não dá um tão grande, né? Como uma holding. Então, é bem legal, hein? Tem umas citações bem interessantes. E várias anotações ao longo, né? Então, é isso que é legal. Aqui, eu falo sobre os tipos de moedas na época. O Dracma, que é bem conhecido pra quem lê a Bíblia. A Denarius também. Fala bastante dessas moedas. Tem o Talento também. Também é uma sacola de moedas, não. Nesse caso. Sacola não. Uma bolsa de moedas. Um Talento. Que também é uma estrutura monetária. Se não me engano, o Dracma era de um dia. Um trabalhador de um dia. A Denarius é o Dracma, que é um dia de trabalho, né? Então, é bem legal. Tem aqui do Bitcoin, tem vários. Então, eu recomendo bastante esses papers. Tem também outra opção que é pra você postar seus papers. Não o que você escreveu, mas o que você gosta e o que você quer publicar. Por exemplo, eu publiquei esse daqui. Eu não sei se vai publicar na área deles. Eu acho que é privado. Mas, por exemplo, tem esse daqui que eu li hoje do Euler. Que é desse daqui, né? É o... Esse daqui é tipo... Uma... Pra quem não sabe, o Euler é um matemático. Provavelmente o maior matemático da história. Mas é o maior Tec Newton. O cara que mais publicou em matemática na história também. É o Leonard Euler, né? E, basicamente, esse site tem as publicações dele. Não sei se tem todas, mas tem bastante. Aí, por exemplo, aqui tem todas as publicações que são conhecidas. Muitas em latim, algumas em alemão, algumas em inglês, algumas em francês. Então, eu não sei de alemão. Então, por exemplo, eu não consigo ler outros em alemão. Ainda bem que tem poucos em alemão. Então, dá pra ver as épocas que ele tava em Berlim. A época que ele tava na Rússia, né? São Petersburgo, no começo da sua carreira. Mas a maioria é em... Em latim, né? Latim não é tão difícil de ler, realmente. Eu prefiro ler os que são menores. Mas, enfim, pra mim, o único impossível pra eu ler o alemão que não tem como. Tipo, isso aqui é alemão. Outros jornais alemão. Aí, eu não consigo ler. Deixa eu clicar aqui. Se bem que é... Mas, põe aqui no PDF, aí vai aparecer. Aqui, ó. Aí, vamos... Vamos tentar publicar... Publicar aqui no meu... Na minha conta, né? Um... Um paper do Euler, né? Por exemplo. Isso aqui é da Orbita Solar. Ok? Já tá publicado. Mas, vamos supor que eu quero publicar um novo. Então, basicamente, esse daqui. Acabei de ler antes do vídeo. Relacionado a... São três cartas. Que... Um cara falando sobre... Que... A teoria de refração. De... Óculos. De objetos. Tipo de... Tipo de óculos da vida. De... Usando vidro, né? É... Pra correr... Então, basicamente, vai falar que tem um erro no teorema de Euler. Que vai ser esse cara aqui. O Jamie Short. Tem até um físico que tem um nome parecido. E aí, ele vai falar... Ele vai escrever uma carta pro Peter Daval. Que vai falar sobre isso, né? Sobre os erros que ele achou no teorema do... Do Euler, né? Nessa parte aqui. Aqui tem até uma citação do Euler e tal. Ele vai falar que eu encontro o Euler. Aí, vai ter a parte do Euler que vai falar... Ó, beleza. É... Eu entendi o que você quis dizer. Eu vou... Depois me comunicar e detalhar a teoria pra te explicar melhor, né? Enfim. E aí, basicamente, aqui ele corrige os seus erros. O erro que explicou melhor a teoria dele. É... Mostrando ali... É... Que ele estava certo na prática. E aí, no final aqui da... A conclusão, né? Então... É... É bem... É legal que... Sempre no final tem aqui esse daqui. É... Parece que... Como é publicado na... 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 Na Royal Society, né? Da época. Que é uma instituição famosa até hoje. De pesquisa acadêmica, né? Na Inglaterra. Sempre tem aqui no final... É... Ao... Seu... Seu... Humilde e... É... Obediente servo Euler, né? No caso, seria... É... No sentido... Mais... É... Por Estado, né? Essa pesquisa é muito relacionada ao Estado. Tecnicamente. Por isso. Então, o Estado vai investir nessas pesquisas. E eram... Nesse caso, sempre tem essa... Esse final assim, ó. Aqui, por exemplo, também. Enfim. E ela começa em inglês. Depois vai pra francês, né? Isso que é estranho. Eles corresponderam em francês. Depois em inglês é estranho. Mas, enfim. Então, vamos supor que você quer... Colocar isso daqui no... Na... 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 Então... Você vem aqui. Copia aqui. Bem simples. Leonard Euler. Eu acho que eu já baixei. Não baixei. Vou ter que baixar agora. Não tem problema que eu acho que não vou conseguir baixar por aqui. Não tem problema que eu acho que não vai conseguir baixar por aqui. Enfim. Só escolher... É basicamente isso. Você vai escolher o arquivo. Vamos supor que eu baixei. Aí... É... Se eu experimento, eu vou pôr o arquivo e acabou. Aí você vai ter... Ele no MyPapers aqui. Então é bem legal. Para terminar... Vamos ver aqui... Só um paper que eu queria mostrar. Na verdade, está nos papers que eu estou seguindo. Ah, antes... Eles também tem uma... É uma... Uma extensão... Para você usar. Só que eu não vou usar porque eu estou usando o Opera. Eu não gosto do... Do Chrome. Então nessa extensão você também pode... É... Ter algo mais interativo, né? Para usar a ferramenta. Mas o importante é esse... Journal Club aqui. Eu vou para os meus papers de novo. Os papers que eu estou seguindo aqui. E... Eu vou ir... Nesse... Relacionado à bomba tônica, né? Então usando a urânia, né? Então bem pequenininho. Do Anderson, Fermi e Slard. E aqui explica um pouco relacionado a... A esse paper. A troche bem legal. Relacionado ao projeto... O projeto Manhattan para a construção da bomba tônica. Esse daqui é um paper que fez isso possível. Então isso aqui é tipo... São algumas páginas, mas... É... É... O extremamente importante. E aí o Leo Zinardi, né? Ele vai falar aqui nessa... O Micael Oliveira, né? Simplesmente, né? Nessa... Nesse comentário dele. Porque eu tenho os comentários aqui, né? Cada... Cada um. E eu poderia comentar também se eu quisesse. Se eu soubesse bastante sobre essa ação. E basicamente... Ele vai falar sobre... Sobre como ele se comunicou com o Einstein, né? Pra... É... Pra falar sobre a bomba tônica. E o Einstein mandou uma carta pro Roosevelt, né? Presidente da época. É... Dos Estados Unidos, pro Flanke em Roosevelt. Relacionado a isso, né? Pra dar um Bush. Pra ele construir a bomba tônica. Pra os... É... No caso dos nazistas não conseguirem primeiro, né? Então... Esse pibre é extremamente importante. É... E a carta também é... É bem legal também. O Einstein falando pra... Pro Roosevelt, né? Sobre essa questão. É bem assim... É... Político, né? Quando os cientistas se envolvem na parte política. Falando a uma guerra, né? Enfim. Então era isso. Espero que tenha sido útil. Esse... Esse vídeo. Espero que vocês usem essa ferramenta que tá na descrição. É muito boa. É tipo... A melhor ferramenta que eu já vi na minha vida sobre esse assunto. Porque você tem papers que você... Que são famosos. Que são importantes. Até de biologia. Então se você gosta... Ah, não gosta dessas áreas. Nem matemática, nem ciência de computação. Quais que ele gosta? É... Tem esse daqui, por exemplo, que a gente fez vídeo. Que é... O que é... Como é ser um morcego, né? E essa é a única que eu coloquei uma... Uma citação minha, né? Então, por exemplo, tem uma parte aqui. Que tem uma citação minha. Vamos ver se eu acho. Tá na direita, eu acho. Pelo menos eu coloquei na direita. Aqui, ó. Por exemplo. Eu escrevi uma coisa. Porque esse assunto eu sei bastante. É... Enfim. Então... É bem legal esse. Essa... É uma forma de colaborar bem legal. Eu descobri através do podcast do Lex Freedman, que tá na inscrição. Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo. Tchau. Tchau.